Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Porque hoje nós viemos aqui pra reagir as coiseiras da China Aquela bugigangaiada, Fubá do céu Que escataram tudo do Paraguai e levaram pra China pra poder vender pra nós Porque antigamente era mais perto, né? Agora, querido, tem que vir de navio Se não passar um avião pinchando a coiseira por cima da gente Ah, e é cada coisa uma mais legal que a outra, né, Fubá? Dá vontade de pegar todo o nosso dinheiro e dar lá na mão da China Falar, me dê essas coisas aqui Vamos reagir aqui, Fubá? Já vai olhando se você gosta de alguma coisa Se você gostar, fale pra mim que de repente eu consigo trazer Que às vezes eu consigo Daí nós já matamos a curiosidade, já vemos se funciona Porque a coiseira é bonita, a coiseira é legal Mas tem hora que a chinesada engana a gente também Tem hora que a gente sai daqui engambelado, Fubá Não é verdade? Gente, eu não vou começar a reagir, então se inscreva nesse canal Vou ficar louco de feliz de saber que vocês estão inscritos Realize meu sonho Coloca o seu dedo e se inscreva aí Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Daí ele coloca mais vídeo no seu celular aí, no seu onde você assiste Mas o YouTube vai te ajudar a assistir mais Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos Fubá ver então essas coiseiras agora Vamos ver lá, tá lavando a mão Ah, e esse biquinho de torneira Eu tenho vontade de ter ele, gente do céu Ah lá pro dia de frio É uma benção, não precisa relar na água Se aperta o biquinho ele gospe pra cima Brudou na parede pra pôr Ah, pra pôr escova de dentro Aqui em casa vai com um copo de maionese mesmo Mentira, eu tenho uma joaninha Deixa eu ver isso aí, o que que é Ah, de pôr roupa suja O meu tinha que ser enorme, querido Vocês viram a minha roupa suja, né? Eu não sei da onde que eu sujo tanta roupa assim Que dá a impressão que eu moro no hotel Crede aos pais Olha lá, Fubá do céu Alguém com dor de barriga escorregou ali Fizeram tatuagem no vaso Olha lá, crede aos pais Parece que eu tô até vendo o caroço de feijão Olha o que que vai fazer Ué, eu não entendi Vocês entenderam? Ah, é negócio de abrir as coisas Agora que eu entendi Pra pessoa que tem preguiça de abrir o vaso E já faz pra fora mesmo Então tem um negócio que você põe ali Pra você poder abrir o vaso É como se fosse uma maçaneta Aí socorro, né? Imagina, a pessoa com preguiça Fazer fora do vaso Precisava nem tirar a calça, né? Fizesse na cueca, então Ou na calcinha, sei lá Quer dizer, se essa calcinha for grande, né, querida? Que se for fio dental, escorre tudo Ai, crede aos pais Tomara que vocês não estejam almoçando agora, Fubá Vou portar aqui Que hoje vocês estão demais Ai, isso daí eu acho louco de nojento Imagine, gente Tá certo que é gostoso de sentar uma coisa fofa Mas, ai, não dá certo Se respinga alguma coisa ali Olha lá, uma rena de pendurar as coisas Nossa, eu já teve uma fase da minha vida, gente Que eu levei tanto chifre, tanto chifre Que eu tava que nem essa rena Podia pendurar o que você quisesse aqui, assim, ó Eu não tava passando nem no batente da porta Ai, esse eu peguei um, tá pra nós testar Essa semana eu acho que eu vou colocar pra nós testar, Fubá Tô louco de precisando Porque é pra você colocar uma vassoura Um rodo Um esfregão Dependendo da pessoa que chegar a visitar a sua casa Se ela for muito fofoqueira Você pede pra colocar língua ali também Olha, pra barata não vir beijar Escova de dedo de noite Casminha aqui tem uma barata apaixonada Querida, que ela faz beijo de língua na minha escova se deixar Olha esse Espirraga pra cima, Fubá do céu Ai, que ótimo Dá pra lavar a cabeça E é bom pra lavar a pia também, né? Esse, Fubá Eu quase que trouxe da Wish pra lá e testar Será que eu trago? Eu não sei Olha, pra lavar a louça Eu quero ver se eu lavo uma assadeira encardida Ai, esse que belezinha, Fubá Eu queria esse abacaxi Olha lá, ó A casa vai virar um cortiço, né? Mas eu queria Olha que negócio de limpar a casa, Fubá do céu Deixa piscando Olha, e torce sozinho ainda O que significa isso? Ah, tá colocando os negócios pra deixar a geladeira mais bonita Aqui em casa o único adesivo que tá na geladeira É a da capivarinha e as bostas de mosquito Que tá tão pintadinha já assim Olha isso Que prático Olha lá, Fubá Não, eu gostei daquele primeiro que desdobrou tudo lá Quer ver? Vai virar uma mesa Gente, pra quem mora em casa pequena Pra quem mora em apertamento, né? Olha que prático, Fubá Olha de guarda-ovo, Fubá Você que quando passa o caminhão de 30 ovos por 10 Fica louca, sai correndo Já tem onde guardar Tcharam Ai, de colocar o feijão O arroz A farinha O açúcar Daí você põe um próprio só pra caruncho Que é pra ele não ficar invadindo a comida sua Se vier alguém que você não gosta comer na sua casa Você despeja o caruncho no copo e dá pra ele Mentira, gente Verdade Apesar que eu bato os olhos nessas coisas Eu já fico pensando E pra limpar? Eu já fico pensando na dificuldade de tirar a gordura dali Olha esse, que prático Olha, eu só não peço esse da Wish pra lá testar Porque eu não tenho carro Eu vou testar onde? Na minha Havaiana? Que que é isso? Não entendi ainda Ai, uma luz Gente, mas não tem lâmpada nessa casa? Cortaram a força? Não pagaram a conta? Que será isso? Gente, lá na China A água é que nem bujão de gás Põe perto da torneira Ou será que essa não pagou a conta de água também? Tá comprando galão? Mas adorei Vamos ver isso O que tá colocando aí, gente? Eu não tô entendendo Esse eu não entendi, Fubá Será que é pra colocar semente e fazer lombriga no passarinho? Cuidadinho Esse negócio de colocar óleo é bom, Fubá Lá, ó Não escorre Fica aquele retame na cozinha Ai, vou voltar a comer essa coxinha Ai, gostei desse coisinha também Olha, fica tudo bonitinho, Fubá Daí você escreve ali que é pra pessoa não pegar que tem dono E boa Ai, é um leque de guardar? Lá, que chique, gente Isso aqui é leque? Ai, é leque mesmo Olha lá, tá se abandonando O que é isso? Ai, um absorvente pra sovaco Será que sua, pessoa? Isso aí é pra colocar em sovaco de mascate, né? Que é o dia inteiro Dependendo, você pode estar no rego Ai, que gostoso esse Pra fazer vento na nuca Na nuca não, na testa A pessoa fica pura smurfette, né? Fica bonito Olha lá, o que é esse? Olha lá, pra assistir o celular enquanto tá na moto Aí fica olhando, passa um carro, bate Olha que a pessoa pisca o zóio, tá vendo Jesus Olha, o que que é isso? Olha, uma mesa de montar pra comer as coisas no parque Ai, que chique Ah, esse eu gostei também, Fubá Lá, ó Viu na maletinha, vai embora Mais fácil do ladrão roubar Olha, a carteira vazia, seca, safada e sem nada Agora ganhou uma carteira cheia de as coisas Agora vai moer Ai, se fosse eu, ia moer Olha lá Aperta o botão e já aparece Qual cartão você quer, minha senhora? Nem que recuse os 30 cartões O importante é o close, que você aperta o botão e ele gosta Vamos ver esse que que é Ai, a turma da minha cidade põe esse negócio pra ir na roça Fica mais fácil, não queima a cara, não queima a nuca Olha, parece uma giraia Gostei Gente, que modernidade Chapéu de guardar Ai, caiu toda a fruta, coitada Ai, dá uma vergonha quando acontece isso da gente do céu Se for na descida, então Você sai correndo atrás de maçã, atrás de banana Se for melancia, então, querida Você vai catar lá no quarteirão de baixo Sai correndo atrás das frutas Muita cachorra avançando, sem gritando A turma dando risada, tirando foto E o secorrendo E a batataiada esparramando pelo chão Mas ela tem uma sacolinha, ó Que não vai acontecer essas coisas Olha lá, que chique Ó, pra quem vive viciado em remédio, ó Aquelas pessoas que tem verme, desinteria Custipado, dor de barriga Que cada dia é um remédio diferente Olha que varal chique, fubá Pode ventar, pode sentar um urubu em cima Que não arrebenta Olha lá, uma espuma de boca de cachorro louco Gente, pra que serve isso? Espuma de barbear? Ah, não, gente, olha lá Você põe no cano pra desentupir Vira uma espuma Ai, eu vou pegar essa aqui pra lá e testar Vou tentar Ai, gostei Vamos ver esse Ai, de limpar as coisas Eu vou procurar esse Vocês querem? Tomara que aguenta e virar, né? Chega na casa da gente Na hora que a gente liga a pilha Tá pedindo arrego o negócio Fubá, esse tem na Wish Só que eu acho que custa caro Custa aqui R$170 Eu ia trazer pro seis Mas vocês querem que eu traga esse? Olha lá, ó Limpa tudo quanto é lugar E torce sozinho Quer ver, ó? Olha lá, ó Eu não trouxe ainda pra pagar o preço Ó, pra você que gosta de sair limpando as coisas Olha lá, ó Imagina que ele sair limpando a rua Já tenho preguiça de limpar a minha casa Imagina limpar o tempo, hein? Ai, que fofinho O que será que é? Ah, pra pôr na cabeceira da cama Gente, fica bonito Olha lá, ó Nossa, esse daí eu não preciso nem comprar Isso aí a gente faz, né? Quem tem força de vontade Que não é o meu caso Dá pra fazer Olha O C que tem aquele sofá velho Furado Que você joga uma manta por cima E o cachorro dorme em cima da manta Olha lá, ó Dá pra arrumar Já existe o couro que gruda sozinho Se apertar até a vaca perra Vai morrer O que que é? O pinico? Ai, olha que chique Olha lá, ó Daí a pessoa não precisa ir tão longe de noite, né? Porque quando a gente chega naquela idade Que a gente tem que acordar de madrugada Pra fazer xixi Você nunca mais dorme em paz na sua vida Eu acordo três vezes por noite, fubá do céu Tem hora que dá pra fazer na cama mesmo Olha, pra pendurar meia Dentro da casa? Vai virar um cortiço Olha, fubá Esse é importante, ó Pra lavar o cabelo na pia Olha lá, que chique Dá pra tentar pedir, né, fubá? Não deve ser tão caro O que será isso? Ai, um guardador de as coisas na cozinha Olha lá, gente Ai, esse eu gostei Olha que prático Escorre tudo por debaixo Deve ser uns 300 reais também Olha lá, esse Ah, a peneirinha de colocar no ralo da pia Olha lá, ó Só pegar o resto e fazer a sopa agora, credo Olha isso pra mexer o alimento Olha Meu Deus, vocês viram? Pera aí, eu vou voltar aqui Olha lá Mói batata Rala alho Tira o negócio do ovo Ainda pega o arroz Você quer mais que isso? Só se arruma uma empregada Olha esse moedor de as coisas Sei que é caro esse, gente? Esse tem na wish Olha que bão Vira um pozinho, querida Ai, de guardar a buchinha Esse é prático também Apesar que a torneira aqui de casa tá sortando Se eu colocar um negócio desse Ela quebra o pescoço pro lado Vamos ver esse, fubá Olha lá Eu não sei nem descrever o que é isso Mas eu queria Olha esse pra puxar o ar do alimento Que chique Nossa, mas essa turma da China tá no ano 2000, querida Quer dizer, nós tamo, né? Estamos no 3000, então Olha lá o barde de colocar as coisas Olha, daí só guardar Eu não confio, fubá Aí você despinhoca tudo Apesar que vocês lembram, fubá Quando nós era criança na escola Não tinha um copinho que a gente esticava pra beber A gente bebia e depois despinhocava tudo Se você lembra desse copo, querida Você tá no grupo de risco Ah, esse eu gostei, fubá É bem bonito É uma rama numa flor raríssima Lá da China Que eles endurecem e mandam pra nós Se vocês não for com a nossa cara Eles mandam mal de urtiga Esse eu já pensei em comprar, fubá Só que depois é pra lavar Eu fico pensando em ir pra limpar depois O que é isso? Faz uma panela de fazer batata? Fechou, apertou Deve estar uns 800 reais um negócio desse também É de cozinhar batata, gente? Eu não tô entendendo Olha lá Não cozinhou muito bem, não O que é isso? Ah, é de lavar copo Olha, gente Que eu tenho medo de lavar copo fundo Que a gente faz assim, cabucha Pergou-se cortar aqui o vão do dedo Fica que nem dedo de galinha, assim Ai, sapatinho de chuva, fubá Ai, esse tem na wish Dá pra dar e testar qualquer hora Olha lá, ó Sai linda e fina, querida Pulando pocinha Olha, pra tirar pelo de as coisas Era bom se a gente passasse no sovaco Só esse tudo, né? A gente fala no sovaco Mas tem outros lugares Que se passasse também Era uma bênção, né? Eu não vou falar Porque esse aqui é um canal de família, querida É sim É um canal louco de família Olha lá Esse pra pôr na tomada Pra criança não pôr o dedo, né? Eu era daquelas crianças Que colocava o dedo em tomada Já levei cada choque Eu colocava a língua Porque não cabia Olha, de descascar o negócio Olha que facinho Daí a gente vai fazer na casa Despinheca Não dá certo Que que é isso? Ah, é um banquinho Ah, eu não gostei muito, não É muito pititico, né? Dependendo da bunda Precisa de três Vamos ver esse Pra cortar sabão? Ah, não Cortar mortadela Cortar ovo Ah, gente É tudo que a gente precisa, né? É a mistura que tem Fartou a salsicha A linguiça preta ali Gente, esse é o vídeo de hoje Então, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Servir de as coisas que tem, né? Se vocês viram alguma coisa Que vocês gostaram Que de repente eu possa trazer Você já Arrasa aí Que de repente eu trago com vocês, boba Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo, Fubá Deu uma fuçadinha Que eu acho que tem um vídeo Que você não viu ainda Lembre de trazer mais alguém pro canal Pode ser a vizinha da casa de cima Eu tô sentindo Pela minha áurea aqui, ó Que ela não veio ainda Que ela não conhece o canal Leve lá pra ela Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do Céu Porque eu adoro saber Que vocês estão felizes Tchau Até o próximo vídeo Tchau